A execução do Hino Nacional Brasileiro, feita por Elaine Belotto no vocal e Alberto de Lima no teclado. A tradução em libras será feita por Maria de Lourdes da Silva Amalu. Ouvirando Ipiranga as margens plácidas De um povo herói cobrado retumbante E o sol da liberdade em raios fúlgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio lívido De amor e de esperança a terra desce Se em teu formoso céu, risonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, impávido colosso E o teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada Entre outras mil, és do Brasil Ó pátria amada Dos filhos deste solo És mãe Gentil, pátria amada Brasil Deitado eternamente em berço esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil Florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra Mais garrita Teus risonhos, lindos campos Têm mais flores Nossos bosques Têm mais vida Nossa vida No teu seio Mais amores Ó pátria amada Indolatrada Salve, salve Brasil De amor eterno Seja símbolo O lábaro Que ostentas Estrelado E diga ao verde louro Desta flâmula Paz no futuro E glória no passado Mas se ergues da justiça Clava forte Verás que o filho teu Não foge a luta Nem teme Quem te adora A própria morte Terra adorada Entre outras mil És do Brasil Ó pátria amada Dos filhos deste solo És mãe Gentil Pátria amada Brasil 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 Esábio Cabo As Dois Brasil Brasil em